Salve, salve, Benga e Bengadores! Beleza? Bora para mais um vídeo no YouTube muito feliz, muito animado. O Benga TV, a cada ano que vai passando, é uma conquista nova, é um upgrade novo, é uma novidade nova, como a nossa loja foi. A gente sempre muito feliz em mostrar a evolução do Benga TV ao decorrer dos anos. O Benga TV começa com um canal, vira uma empresa, vira uma oficina, vira um cara chonado nesse carro aqui. E olha que beleza, esse carro aqui é um xodó nosso, rapaziada. E ali na frente dele, tem um upgrade que eu sonhei por anos e anos. E não fiz, por três motivos. Primeiro, falta de dinheiro. Segundo, coragem. Terceiro, alguém que faça esse trampo. Que trampo? Colocar o teto do Golf G3 dentro do up, aqui no nosso teto, rapaziada. Surreal, é surreal pensar o upgrade que a gente vai fazer. Eu estou realizando um sonho, desde 2018 eu sonho com isso, comprar um teto solar exatamente desse. Eu não queria qualquer teto solar. Eu não queria aqueles tetos solar universal, onde é fácil fazer adaptação. Daria perfeito. Eu quero dor de cabeça, eu quero probleminha. Um teto bitelo, rapaziada. Um teto panorâmico de um Golf G3. Não precisa falar mais nada. A propaganda é o teto solar do Golf G3. Acabou. É um teto muito top. Compramos no mercado livre e vamos fazer adaptação do Smurf. Hoje vocês vão entender todo o trampo que a gente vai fazer de colocar o teto solar dentro do Volkswagen Up. Você está vendo o teto solar aqui? Deve estar pensando, ah, é muito fácil fazer esse trampo. Talvez, entre aspas, seria fácil se eu tivesse comprado a folha completa do teto. Olha aqui atrás, ó. Está vendo que aqui não tem a parte da lata do Golf G3. É somente o teto solar. O mecanismo do teto solar de abrir e fechar original da Volks, tá, rapaziada? Isso aqui foi um anúncio do Mercado Livre pelo vendedor Volkswagen. Então eu comprei um teto original do Golf Unica 7 GTI para fazer adaptação no Smurf. Quando eu comprei, eu estava muito animado para fazer esse upgrade. Aí comecei a ligar nas lojas. Inclusive agradecer o público do Benga TV que foi me mandando várias e várias lojas. Ninguém quis pegar para fazer esse trampo. Por quê? Justamente porque eu comprei somente o teto e não a folha do teto completa, onde vem a lata do Golf GTI. Creio eu que a galera deve emendar a lata do Golf GTI junto com a lata do Up. E aí sim dá para fazer esse trampo. A gente já viu na internet vários carros, vários modelos, teto do Golf GTI em vários carros. Honda Fit, Saveiro, Polo. A gente já viu vários e várias. Muito provavelmente a galera comprou já com a folha do teto, talvez de um Golf GTI que deu PT. Alguma situação onde conseguiu pegar o teto completo. Eu, afobadão, vi o anúncio no Mercado Livre. Comprei sem a folha do teto. Liguei, mano. Ninguém quis fazer, rapaziada. Ninguém. Empresa famosa e os caras sempre falavam a mesma coisa. Nossa, não tem a folha do teto. Desiste, não vai dar. E eu não desisti. Então, muita gente indicou o Clério em Guarulhos. Vai ser com ele que eu vou fazer o trampo? Não. Mas o Clério, sim, conseguiu me indicar uma pessoa que faz. Chamei a um japonês Zika. Eu não sei se ele vai querer falar no vídeo. Não conheço direito, mas eu vi o YouTube dele. Faz um monte de adaptação. Já colocou esse teto, exatamente esse teto, em vários carros. Já colocou esse teto num Golf GTI que não tinha teto. Então, eu fiquei com uma confiança top para fazer o trampo. E hoje a gente vai, então, levar o Smurfzinho. Saí aqui de Campinas e para São Paulo para começar o trampo. Onde vai levar 20 dias para fazer o trampo. E vai ser o trampo completo. Da parte elétrica e do estofado. O que seria o estofado? Nosso Smurfzinho desde sempre teve o teto preto. Então, essa parte aqui vai ter que ser... Vai ter que refazer essa parte aqui. E a gente vai pegar tudo funcionando, tudo bonitinho. Não vai ter que sair de lá, depois ter que fazer a tapeçaria. Não. A gente vai pegar pronto para usar. Vai ter um botãozinho para abrir, botãozinho para fechar. Não vai entrar água, não vai dar nada de zika, rapaziada. Vai ser surreal. O Smurf, o Smurf Up é a imagem do bem da TV. É o carro que a gente nunca vai vender. É o último dono. Dá uma olhada no nível do nosso carro, rapaziada. A gente colocou um volantinho top. Mudou painel. Mudou multimídia. Banco da M4. Dá uma olhada. O carro é muito bem pensado, mas o projeto nunca acaba. Como eu falei para vocês. Esse aqui é o projeto da minha vida. É o carro que é o último dono. Filma minha perna aqui, sabe? Olha que mocura, rapaziada. Será que gosta do Thomas Mark? Será que gosta do Thomas Mark? Está tatuado na pele, rapaziada. A gente vai fazer uma pinguinha de pancada. Vocês vão acompanhar tudo. Aí você deve estar pensando. Será que cabe o teto? Se Deus fez, é porque cabe. Se o cara falou que cabe, é porque cabe. Vamos levar. Vamos confiar. É surreal, né, rapaziada. É um teto muito grande. Gente, a minha primeira experiência e única de teto solar foi com o Golf. Primeiro Golf TSI, segundo Golf GTI, terceiro Golf GTI. Tive três Golfs com teto. E aí eu falei assim, se um dia eu for ter teto nesse carro, tem que ser exatamente esse. E vai dar certo, rapaziada. Daqui a pouco a gente está saindo. Vamos com a nossa BMW 320i, que vai servir tanto para fazer o transporte do teto, tanto para a gente voltar, porque vai ficar internado 20 dias. Daqui a pouco a gente coloca ela aqui, bem fechadinho. Vamos devagarzinho na pista, não vamos correndo hoje, porque o teto não pode... Está com medo de levar a Benga de mim. É, é, finalmente está complicado. A Sati pega essa monstra aqui e fica dando Benga em mim. Vamos embora, rapaziada. Estou muito feliz. Para você que acompanha o Benga TV faz tempo, sabe da importância do Smurf para esse canal. Esse canal só existe por causa desse cara, do Smurf e da Sati. Sem esses elementos não tem Benga TV, fechou? Vamos para cima, bora começar mais um vídeo. E fica comigo, porque hoje começa a adaptação do teto solar no Smurf. O nosso Smurfzinho nem tem mais tanto porta-mala. Querendo ou não, o upzinho é um carro espaçoso por ser o up, mas é pequeno dentro comparado a 320i. Vamos olhar. Vamos colocar aqui a proteção. Fazer entrar aquele teto na BMW. São vários e vários desafios, rapaziada. E aí, peraí, sobe aí o negócio. É, rapaziada. São dois desafios. Primeiro, fazer o teto entrar na 320i normal e depois colocar no Smurf. Ainda bem que vai ter esse carro grande para colocar. Dá uma olhada. O teto é grande, rapaziada. O teto é grande. E bora para São Paulo. Vamos com as duas naves. O teto solar está sendo transportado a KBMW 320i, rapaziada. Vai devagar com o teto solar aí, Sati. Vamos ler essa, rapaziada. Vai de boazinha. Está dando mais... A gente vai de boazinha. Era para ir de boa. O teto solar está dentro da BMW 320i. Eu estou aqui no Smurfzinho, aproveitando os últimos dias de Smurf. 20 dias sem meu carro. Vai ser difícil, mas é por uma boa causa. Daqui 20 dias, quando eu virar o teto, quando eu virar a câmera aqui, vai ter um teto solar. Ave Maria. Vamos embora. Muito animado. Muito feliz, rapaziada. Já estamos em São Paulo, capital. Já pegamos um trânsito danado aí em São Paulo. E estamos a 8 minutos do local onde vai fazer a adaptação. Vai fazer todo o trampo aí do Smurf. Lembrando que já vai vir pronto o forro do teto, a parte elétrica. Tudo. Vou pegar o carro funcionando e bora para o BGT. Não vai ter que fazer nada, rapaziada. E aproveitando os últimos instantes aí dentro do Smurfzinho. Tem o painel do Fusca TSI. E dá uma olhada. Esse painel é muito top. Colocamos aí os comandos azul. Ficou sensacional. Um volante feito aí pela CB Custom. Um volante que é do Golf R-Line manual importado de Portugal. E feito esses upgrades aqui de fibra de carbono. Aqui onde remodela. Tudo no Brasil. Só o volante que é gringo. Tem que respeitar. Esse up é feito no Brasil. E em breve estará com o teto solar. Vamos para cima, rapaziada. Estou muito feliz. Está saindo aí? Nossa, que tranco. O tranco tirado da BMW. Para colocar dentro da loja é difícil. Imagina colocar no carro. Chegamos aqui no local onde a gente vai fazer. Vamos dar uma filmada e entender mais ou menos o que vai ter que fazer para dar certo. De L.A. 200? Chegamos. De L.A. e de L.A. Agora é a hora, hein? Por em cima para ver como vai ficar. Compramos na cara e por aí, rapaziada. Um pouquinho mais. Vamos ver se vai para cá dentro. É, rapaziada. Estamos aqui onde a gente vai fazer a adaptação. E chegamos à conclusão que, infelizmente, não vai dar para o BGT. Então, vou explicar para vocês como vai funcionar. A gente vai deixar aqui pós-BGT. Mais ou menos para o dia 16, quando estiver terminando o evento. Depois a gente encosta aqui. Por quê? Porque estão pedindo pelo menos um mês para a gente fazer o trampo. Um mês, rapaziada. Coisa que não daria para a gente fazer agora. Porque daria mais ou menos o carro pronto lá para o dia 20. Dia 20 já acabou o BGT. E não tem como a gente expor no melhor lote sem o Smurf. Vamos estar com nossas duas outras naves. Poderia ir montado com dois carros do Benga TV. Mas, infelizmente, não vai dar. Estou um pouco triste? Estou. Mas não tem problema. Precisa ser bem feito, rapaziada. É um trampo que não pode errar. Erro zero. Só pode fazer uma vez e tem que dar certo. Então, vamos ter que deixar depois do BGT. Deu certo as medidas para fazer a adaptação. Vai funcionar a parte elétrica. Vai ter fogo bonitinho. Só não vai ter Smurf no BGT. Com o teto. Mas Smurf normal vai ter. Faz parte, rapaziada. Vamos ter a consciência. E aí, depois, em breve, a gente vai estar fazendo conteúdo aqui. Mais ou menos daqui uns 20, 25 dias. Estamos voltando aqui para deixar o Smurf fazer o trampo. Onde vai ficar um mês parado. Faz parte, rapaziada. Vamos que vamos. Fechou? Solta o like e se inscreva no canal. Tamo junto. Aquele abraço. Bengados e bengalãs. Aquele abraço.